Tu veio furar a orelha e tá ansiosa, é? Pessoal, vou furar a orelha e vocês vão ver o risgustazo. Resultado, né? O risgustazo. Resultado. Quando eu chegar, eu vou assistir a televisão. Tá bom. Deixa o seu like aí, amor. É. Sim. Vamos ver o resultado, já já. Sim. Bora ver se ela vai chorar, se ela vai ficar feliz. Vamos ver. Ah, essa é a área de doce, né, amor? Doce que você goste. Maior ou menor? Maior. Maior. Pega uma criança aí. Pergunte a minha idade. Quem dera. Olha, ela tem seis. Calma que ela vai só marcar, não vai furar. No mesmo lugarzinho, tá bom? Tá bom. Vamos ver se é um pouco mais pra casa. Vai usar um monte de brinco, de abelha, de coração, de borboleta. Olha, mas se você não quiser olhar, não olha, não. Melhor, né? Melhor não olhar, não. Tanto é pra... Deixa o olho, senhor. É bom que é rápido. Vai usar um monte de brinco. 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 Tchau, tchau.